Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, hoje é mais um vídeo de Minecraft Hardcore E hoje nós vamos aqui continuar na nossa cavernosa, caverna cavernosa aqui, explorando, vamos lá, já comemos Já estamos preparados, já estamos com picareta, vamos largar algumas dessas coisas aqui Mas, e vamos continuar explorando, a gente tem, a gente quer achar diamante pra terminar nossa picareta A gente precisa achar um monte de coisa, então vamos descer aqui, eu vou levar isso daqui, tá? Lá pra baixo Vou levar esse pedregulho e vou levar um pouquinho de madeira, só pra gente ter, tá? E aí a gente desce aqui e a gente tá bem, ó, nossa comida tá fria, temos comida, temos tudo Vou largar essas batatas aqui e essas cenouras aqui também, tá? Porque, né, ninguém vai rolar Ninguém vai roubar minhas cenouras e minha batatinha que está ali, que se esparramam pelo chão, ó É espalha-rama, vocês me falaram, né? Mas tudo bem, eu chamo... A batatinha é minha, ela esparrama o que eu quiser, né? Então, ó, vamos aqui, vamos descer E eu vou tentar encontrar, a gente quer encontrar diamante E uma caverna também não seria ruim Que susto! Eu vou pulindo atrás da porta do banheiro e fez um barulho, tipo... Meu Deus! Morri de medo, amores! Eu só fico nervosa quando eu tô jogando Minecraft na caverna Mais ainda quando a Minecraft radical e agora eu ouvi esse barulho Olha o barulho da porta Meu Deus! Não sei se vocês estão ouvindo, mas é um barulho horrível Ai, que susto Amores, não tô bem Não tô bem Ó, vamos descer aqui Eu ia até cortar essa parte do vídeo descendo Mas o susto foi tão grande que eu quero a companhia de vocês Se eu não estiver gravando, eu vou ficar preocupada Eu vou ficar nervosa Eu vou ficar tudo Eu vou ficar tudo! Toda tudo Ó, vamos ver se a gente acha alguma coisa Então agora eu vou me acalmar um pouco Eu vou cortar aqui um pouquinho do vídeo E aí eu mostro pra vocês quando a gente estiver mais lá embaixo Calma aí Amores, voltei! Cavei, 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 cavei Desci até o final, até a camada 5 Aí aqui, ó Aqui acabou Aí eu fechei ali E aí eu encontrei alguns minérios e tudo Mas eu não peguei ainda porque eu queria pegar com vocês E ó, agora eu entrei nessa área aqui que tem Redstone, tem ferro E tem algumas outras coisas Então a gente está na camada 10 Entre a camada 10 e a 11 Essa daqui de cima é a 11, tá? Essa daqui, ó É a 11 Então, então 12 e 13 Que a gente está pegando as coisas Então, como tem redstone aqui Vai que a gente vai encontrar diamante? Eu falei, não Deixa eu pegar em vídeo pra eles Deixa eu pegar E pode ser que a gente esteja perto do diamante Ou de lava, né? Então vai que eu morro Também É melhor É melhor eu estar aqui pelo menos já com o vídeo gravando Então, ó Já... Ah não, não encheu o inventário não Achei que estava aqui Eu falei, gente Ó, e acabei as duas picaretas que eu tinha Eu acho que eu tinha duas, né? Eu acabei E ó, a gente vai começar aqui Não encontrei caverna nenhuma Nem ouvi o barulhinho de mob nenhum E óbvio não está no Pacífico Porque nós estamos no hardcore Então não existe modo pacífico É hardcore? É hardcore Não tem isso não De salvar a nossa vida Quem dera, né? Até que seria... Bom, então A gente vai continuar aqui explorando A gente quer encontrar diamante Na cavernosa E eu queria encontrar uma caverna Para a gente poder explorar Mas eu estou cavando aqui E eu acho que não vai Não vai rolar Não sei Ó, tem ferro Ferro é bom Sempre acho Sempre que a gente começa a achar ferro Que a gente começa... E depois se eu passei por cima De algum diamante Que às vezes já aconteceu isso aqui Em séries, né, amores? Vocês sabem que não é uma coisa De outro planeta que eu estou falando Tipo, não é uma coisa tipo Ah, não, Rê Não fica preocupada Porque nunca aconteceu Não Já aconteceu Já aconteceu Deixa eu ajeitar aqui Que aí se a gente precisar ir correndo A gente já vem correndo por aqui Ó E aí a gente quer procurar diamante Opa Mais redstone E uma caverna Para a gente explorar mais Porque a gente precisa achar Precisamos Eu quero começar a pegar as coisas Para a gente ir no Nether Eu sei É um perigo É um perigo Mas a gente vai tentar Então a gente precisa achar lava Precisamos Contanto que ela não caia na minha cabeça Seria bom Ah, tá Não, não caiu não Não caiu Ó, mensagem Calma aí Calma Olha uma mensagem da mãe do Brandon Para mim Estou gravando Estou gravando Calma Depois eu respondo para ela Ouro 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 Mais orelhinha Mais orelhinha Mais orelhinha Ó Vamos pegar aqui Mais redstone Estou achando que Gente Estou ficando emocionada Estou achando que Vamos pegar Vamos encontrar diamante Ou lava Achei que tivesse ouvido O barulhinho da lava Mas não Tá Vamos fazer um buraco aqui Porque se cair a lava Ela cai ali Ó Nada Nada Caímos nós no buraco Funcionou O buraco funciona Ó Vamos fechar isso daqui E vamos para cá Continua aqui Continua Amores Estou com esperança Que cavernosa Vai dar uma Por favor cavernosa A gente precisa de diamante Estamos na camada Ó Qualquer coisa Depois eu vou diminuindo Ó Camada É na camada 11 Que é o melhor Não é isso? É Olha isso aqui Olha o que encontramos Calma Acende a luz aqui Por favor Olha isso Que simpatia Que Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quantos? Quatro Opa Não Amores Olha o tanto de diamante Que nós encontramos Sério Muito diamante Vamos para cá Vamos para cá Ó tem Tem lava aqui Ouço lava Com certeza E aí a gente tem que ter um cuidado E com Se a gente trouxer Lava E Uma picada Fizemos uma picada de diamante Dá para a gente tentar pegar Ahn Como é que é o nome? O treco preto lá Que eu esqueci o nome Do amigo Ó Vamos para cá Tem que ter muito cuidado Eu estou achando que eu vou Me ferrar Então vamos acender essa luz aqui Vamos aqui Vou para cá um pouquinho Vamos aqui um pouquinho Só para terminar a picareta Só para terminar a picareta E aí a gente volta Já encontramos quatro diamantes Quatro diamantes Está bom Ó Meu olho está coçando Oi Pronto Vamos Agora Acabou nossa picareta Não temos uma picareta nenhuma Não Não temos Não Não vou fazer Eu não vou gastar Ah Quer saber? Quer saber? Vou sim Ó Precisamos de um Ó Pega aqui por favor Vamos fazer uma bancadinha de trabalho E aí Eu não vou fazer uma picareta de diamante não Eu vou fazer uma picareta de ouro Ou de ferro E aí a gente vai colocar aqui Na nossa estaçãozinha de trabalho No meio tempo No meio termo Ó só Ó Bota que bonita Fornalha Fornalha Vem aqui E vamos aqui fazer Ó Temos bastante Eu vou fazer de ouro Porque de ouro É coisa rápida aqui Precisamos só de três Deixa ela fazer ali Enquanto isso A gente não pode fazer nada Vamos ter que socar aqui Eu vou fazer um baú aqui Enquanto isso Ó Deixa eu pegar aqui Fazer o baú Pra gente largar Algumas das coisas que a gente tem É tipo a nossa estaçãozinha de trabalho mesmo Ó Ai meu nariz está coçando Eu não sei o que aconteceu Eu estou com alergia a alguma coisa Miley Você está me dando alergia Miley tadinha Não mãe Não Não mamãe Que bonitinha Já pensou Ela falasse Já pensou se ela falasse Peguei 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 três Vai acabar rápido Enquanto isso vai fazendo lá Não tem problema E depois a gente vai fazer Nosso ferro também Mas ó Só pra gente pegar rápido Quer ver a velocidade A velocidade A velocidade do creão Ó Ó Ó Ó a velocidade Ó a velocidade disso Ó Vem pra cá Vamos acender a luz Por favor Já está na metade Já está quase quebrado Lápis lazuli Lápis lazuli também é importante Eu não sei se a gente tem Ô Não pegamos o lápis Não dá pra pegar o lápis com isso Mas tudo bem Quebrou já Quebrou já É um inútil É um inútil Essa picareta Ó Pega aqui Bota Bota o ferro aqui Pra gente fazer E depois a gente pega O resto Equivale que lápis lazuli Cai um monte Né Então Ó Pelo menos mais uma a gente tem E aí Vamos deixar aquilo ali Ó E vou Vim pra Vou continuar ali Mais um pouco Ó Bota a luz aqui Aqui Porque o lápis Está ali em cima Ó Vamos lá Mais ferro Não vou quebrar Porque eu não quero Perder o ferro Vamos em volta Vamos em volta Pra ver se a gente acha Achei que tivesse um diamante Não era um diamante Era só Os meus Encontramos uma caverna Encontramos Encontramos Cavernosa Encontramos Cavernosa Agora Amores Quebrou Nossa Nossa picareta Também Vamos pegar lá O ferro Vamos pegar Pra gente poder pegar Tudo Encontramos Finalmente Tudo bem Que ouro Não dá Muita coisa O ouro É meio inútil Vocês já viram Mas A velocidade É muito boa Então deixa eu pegar Aqui o resto Ó Mais um Vou deixar fazendo aqui Que a gente vai ter que ir Pra ir pra casa A gente só não pode se perder Porque se perder Na cavernosa É um perigo Ó E a gente está bem de comida Está bem de tudo Vamos pegar aqui O ferro E eu queria achar Mais diamante Pra gente ter Sei lá Não sei Quantos Quantos mais A gente precisa Ó Ó Olha ali Olha ali Tem alguma coisa ali? É um creeper? Eu estou achando Que está muito pacífico Isso Meu Deus Não Está na dificuldade certa Ai meu Deus Quando está ficando Muito fácil Tenho medo Que ficará difícil Frases da Renata Quando está ficando Muito fácil Ficará difícil Olha É praticamente uma poeta Uma poetisa Vamos lá Ó Vamos por aqui Vamos tentar subir Na caverna daqui Que aí Ó Vamos aqui Mais pro lado Opa Não dá aqui não Não dá aqui não Então tudo bem Ó Estamos ali Acende Tem um creeper ali A gente está num buraco Tipo entre uma caverna e outra Não é algo muito seguro Vamos botar isso daqui Para marcar O espaço Aqui marca o espaço Aqui é de onde a gente veio E aqui não é nada Então Tem alguma coisa para a gente marcar De onde a gente veio? Não tem nada Não tem nada Sério Eu estou meio perdida Ó Vamos explorar a cavernosa Para cá Eu precisava Eu queria entrar ali Com pelo menos Full diamante Porque a gente numa caverna Presa com creep Se tiver mais creep Aí a gente virou a história E se eu quiser que a série Acaba Eu só vou pular na lava Não preciso ter esse trabalho Todo de De nadar De De brigar De sei lá o que Né Então Ó Vamos lá A gente pula na água até Não precisa nem Nem pular na lava Ó Acho que não vai rolar Nada por aqui não Hein amores Acho que não vai rolar Ó Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Não Não rolou Não rolou Então olha só Vou voltar lá Para a nossa estação de trabalho Pega aqui Pega aqui Vamos lá Vamos fazer o que a gente tem aqui Ó Já pegamos tudo Até que a gente pegou Uma coisa meio boa E o alarme vai tocar agora Então eu acho que Foi um dia bom Encontrar uns 5 diamantes Dá para a gente olhar Mais um pouquinho Para aqui Eu não quero Ó Vamos pegar esse redstone aqui Que eu nem tinha visto Ah É um sozinho Ó E vamos para cá Então Olha só Depois a gente vem com calma Ah e o lápis Eu esqueci de pegar o lápis azul E depois a gente pega também Mas Então eu vou olhar aqui Na cavernosa Para a gente ver Vou lá em cima Para colocar algumas das coisas Que a gente tem O lápis Ah pensei que estava aqui Vou lá em cima Para colocar algumas das coisas Que a gente tem Tomara que a gente encontre Alguma coisa que preste Esse foi o vídeo de hoje Explorando a caverna Eu vou pegar aqui As coisas que acabaram sobrando Que eu não quis pegar Sem vocês estarem aqui Ó Ferro Tudo isso eu fui largando aqui Tem ouro lá em cima também Olha quanto ferro Vamos olhar aqui Para ver se tem alguma coisa Que preste Ó Olha só Olha só Fecha aqui Bonito Bonito E aí amores Olha só Eu vou encerrar esse episódio Por aqui No episódio que vem Vai que a gente encontra Mais diamante Eu não sei se a gente vai Explorar ou não Aqui tem ouro e ferro Calma aí Que a gente vai ficar aqui Mais um pouquinho Porque pode ser Que a gente encontre Alguma coisa que preste Ó Ouro e ferro Mais ferro Meu Deus Ó Tem mais ferro ali Ó Eu acho Não é terra É terra Sei lá Ou aquele negócio vermelho Ó Fecha aqui Fechou Bonito E pegamos tudo que a gente tinha Então olha só Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá o que? Um joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não estiver inscrito Pra ficar ligado em todas as novidades Um beijo grande Fiquem com Deus Não se esqueçam que eu amo vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau